Olá, meu nome é Demóclis, eu sou professor de matemática e este é um vídeo sobre números complexos. Eu recebi a seguinte questão de um dos meus alunos de aulas particulares, questão de número 8. Resolva a equação, aí você tem aqui x² menos 4x mais 6 igual a zero. Então, nós vamos resolver essa equação no conjunto dos números complexos. Vamos começar. Resolução. Naturalmente, como se trata de uma equação de segundo grau, pela existência desse 2 aqui no expoente do x, nós utilizamos a fórmula de Bhaskara e ela envolve o Δ. Δ, ou discriminante, é essa expressão aqui, b² menos 4 vezes a vezes c, onde b é o coeficiente de x, a é o coeficiente de x² e c é o termo independente de x. Então, nós temos, para o nosso caso, o seguinte. O b é menos 4, então tem menos 4². Menos 4 que multiplica o a, que é 1, coeficiente de x², e o c, que é 6, é o que sobra aqui. Fazendo essas continhas, a gente obtém o seguinte. O menos 4² dá 16. 4 vezes 1, vezes 6 dá 24. Então, você tem Δ igual a 16 menos 24. E o resultado dessa continha é menos 8. Então, nós temos Δ igual a menos 8. Quando a gente ainda não conhece os números complexos, nós paramos aqui e dizemos que a equação não possui solução no conjunto dos números reais. Porém, nós vamos resolver essa equação no conjunto dos números complexos. E no conjunto dos números complexos, é possível calcular a raiz quadrada de número negativo, como, por exemplo, aqui, o menos 8. Então, nós prosseguimos com a resolução utilizando a fórmula de Bhaskara. Como x é igual a menos b mais ou menos raiz de Δ dividido por 2a, temos o seguinte. A fórmula de Bhaskara. Vamos só fazer as substituições. Ora, o b é menos 4. Então, menos menos 4, 4. Aí, você tem aqui mais ou menos a raiz de Δ. O Δ é menos 8. Então, mais ou menos raiz de menos 8. Tudo isso dividido por 2a. Como a é 1, 2 vezes a é 2. Então, temos aqui essas duas possibilidades por x, uma com mais, outra com menos. Prosseguindo, temos o seguinte. Observe que menos 8 pode ser escrito como 8 vezes menos 1. e nós podemos separar essa raiz em duas outras. Veja, eu escrevi aqui o mesmo que eu tinha anteriormente, só que separei, já que a gente tem um produto que a gente pode separar as raízes, certo? Então, nós temos 4 mais ou menos raiz de 8, que multiplica raiz de menos 1 sobre 2. Ora, raiz de menos 1 é i e raiz de 8 é 2 raiz de 2, simplificando. Já que 8 é 2 vezes 4, o 4 sai da raiz como sendo 2. Então, raiz de 8 é 2 raiz de 2 e raiz de menos 1 é i. Então, temos 4 mais ou menos 2 raiz de 2i, tudo isso dividido por 2. Mais na frente, você vai aprender que, a rigor, raiz de menos 1 pode ser i, mas também pode ser menos i. Mas isso não fará diferença aqui na nossa resolução, uma vez que a gente tem esse mais ou menos. Se a gente colocasse aqui menos i, ia virar menos ou mais. Porém, as raízes continuariam sendo as mesmas. Você entendeu isso que eu expliquei agora? Não. Se você não entendeu, não se preocupe. Quando você estiver resolvendo uma equação de segundo grau e aparecer um delta negativo, você pode proceder dessa forma e quando aparecer aqui raiz de menos 1, colocar i no lugar, como eu fiz, tá certo? Prosseguindo, a gente tem o seguinte. Aqui tem 4 e aqui tem 2. Eu posso pôr o 2 em evidência, uma vez que 4 é 2 vezes 2. Colocando 2 em evidência no numerador, onde tinha 4, passa a ter só 2, já que 2 vezes 2 é 4. E daqui, onde tem 2 raiz de 2i, como eu coloquei o 2 em evidência, fica só raiz de 2i. Pronto. Agora, no numerador, nós temos uma multiplicação. 2 que multiplica essa expressão toda aqui entre parênteses. E no denominador, eu tenho um 2 também, que eu posso cancelar com esse 2 do numerador, já que ele está multiplicando. Sobra só no numerador duas possibilidades. 2 mais raiz de 2i ou 2 menos raiz de 2i. Então, nós temos as duas soluções. 2 mais raiz de 2i e 2 menos raiz de 2i. Repare que essa solução difere da outra apenas pelo sinal de menos. Aqui é com mais e aqui é com menos. Sempre que a gente tem uma equação polinomial e um número complexo é raiz dessa equação, o seu conjugado, ou seja, trocando só o sinal aqui no meio, também é. Mas eu não vou provar isso agora. Eu só estou dizendo para você observar isso, tá bom? Conclusão, o conjunto solução da equação é formado por 2 mais raiz de 2i e 2 menos raiz de 2i. É claro que esse é um subconjunto dos números complexos. Nós ficamos por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu espero que você tenha gostado dele. Se gostou, por favor, clique em gostei. Dê uma força a esse canal que está nascendo agora e que quer crescer para ajudar muita gente aqui no YouTube. Um abraço e até a próxima. Tchau!